Abertura 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 Vou passar, vou passar, o piro na tua cheque Eu vou passar, vou passar, o piro na tua cheque Eu vou comer tua buceta dando o soco da postela Eu vou passar, vou passar, o piro na tua cheque Eu vou passar, vou passar, o piro na tua cheque Eu 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 vou passar, o piro na tua cheque Que bota nela, o VN não perdoa e vai arrebentar com ela Vai!